Eu sou o Pepeu, e hoje eu vou contar uma história muito, muito, muito legal. É a história do leão e do rato, um ratinho muito fofinho. Presta atenção, mas ó, se você não se inscreveu no canal ainda, o que você está esperando? Se inscreve, para você ver os outros vídeos que a gente está preparando. Bom, vamos então à história? Vamos lá! Numa floresta, vivia um rato muito frágil, e muito medroso. Ele tinha medo da raposa. Ele também tinha medo do lobo. E de todos os animais. Esse ratinho garotada, tinha medo até de si mesmo. Por exemplo, se desse um vento forte, ele corria de medo, e se escondia. Por causa disso, muitos animais ficavam zombando dele. Medroso, medroso, medroso. O ratinho é medroso, seu medroso. Mais um dia, o ratinho resolveu procurar o rei da selva, o leão. O leão tinha acabado de almoçar, e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do ratinho, estavam curiosos, para saber o que ele iria fazer, procurando o leão. O rato, então, começou a subir no leão. Ele foi subindo, enquanto o leão estava dormindo. E quando o ratinho chegou nas costas dele, o leão acordou, e se sacudiu. O ratinho caiu, e os dois ficaram frente a frente, cara a cara. E os outros animais ficaram preocupados. Mas que coragem! Mas que coragem você tem de subir nas minhas costas! Me desculpe, rei da selva! Por favor, não faça nada comigo, por favor! Eu sou o animalzinho mais assustado e mais medroso de toda a floresta! Eu passo a vida toda me tremendo de medo, seu leãozinho! Eu tenho medo até, de uma folha caindo na árvore! Ô, seu leão, eu não quero mais sentir todo esse medo! O senhor é tão forte, tão corajoso! O senhor bem que poderia me proteger, não é? Por favor, seu leão, por favor! O leão ouviu o rato e ficou em silêncio. O rato estava ansioso para saber qual seria a resposta do leão. Ha, 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 ha! Porque eu, o leão, deveria ajudar você, ratinho medroso! Me dê uma boa razão! Oh, seu leão, eu prometo, no dia que o senhor precisar, eu vou lhe recompensar! Por favor! Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um rugido forte! Ha, 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 ha! Como um rato tão pequeno, tão indefeso como você, pode um dia, me recompensar? Hum! O ratinho estava tremendo de medo! E o leão, vendo aquilo, resolveu não pegar o ratinho! E outra coisa, você está com sorte, viu ratinho? Porque eu já comi e não estou com fome! E vai embora daqui! Vá, vai embora! Ha, 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 ha! O rato correu e saiu desesperado! E os animais, os amigos do ratinho que estavam observando, ficaram surpresos com tudo aquilo! Há algum tempo depois, o leão estava com fome e ele estava passeando pela floresta! Mas daí, garotada, ele não percebeu uma armadilha! Uma armadilha que estava no seu caminho e que foi colocada lá pelos caçadores! Ah, ah! O leão ficou pendurado no ar! Ficou preso numa rede! Ele tentou sair da rede, mas não conseguiu! Ele não queria pedir ajuda, porque além de ser o rei da floresta, ele não queria que os caçadores o ouvissem, pois poderia vir atrás dele! O leão era esperto! E então, ele decidiu ficar ali, parado, esperando um milagre! Os outros animais da floresta perceberam que o leão estava preso, mas não podiam fazer nada, porque eles tinham medo de se aproximar do leão e o leão fazer alguma coisa com eles! Mas aí, o ratinho que estava passeando por ali, viu o leão preso na rede e começou a escalar a rede! E quando chegou lá em cima, olha o que ele fez, garotada! Começou a mastigar e roer as cordas da rede! Os animais apareceram correndo! Oh, 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 ratinho! Ei, ratinho, sai daí! Corre! Os caçadores estão vindo! Corre! Mas, o ratinho continuou roendo a corda, enquanto que os outros animais fugiam! No final, a rede foi cortada! E o leão caiu do chão! Ratinho, pula, pula! Vem, que eu te seguro! Pula nas minhas fortes! Os caçadores estão vindo! Vem! O ratinho subiu nas costas do leão e os dois fugiram de lá! Quando o leão chegou em sua caverna, ele resolveu falar com o rato. Ratinho, quando você falou que poderia me ajudar, eu confesso que eu duvidei, mas eu estava errado! Eu pensei que você fosse fraco! Um ratinho sem vida! Mas você salvou a minha vida! Enquanto todos os outros animais corriam com medo, você continuou firme lá, roendo as cordas! E tudo isso para me salvar? Muito obrigado, ratinho! Foi um prazer, rei! E a partir de hoje, você não precisa mais ter medo mais de nada! Você agora é um ratinho muito corajoso! E eu, como o rei da floresta, vou transformar você num príncipe da floresta! Os dois começaram a rir! E todos os animais saíram dos seus esconderijos e foram aplaudir o rato! Olha que legal, garotada! O leão e o rato ficaram amigos! E a floresta viveu em paz e em harmonia para sempre! Tá vendo, garotada? Viu só o que nós podemos aprender com a história do rato e do leão? Por exemplo, uma boa ação ganha outra ação! Outra lição que a gente pode aprender, garotada! Os pequenos amigos podem se revelar os melhores aliados, os melhores amigos! Não se ache melhor que os outros, pois todos nós somos iguais! Outra coisa que nós também aprendemos, é que tamanho não é documento! E outra coisa, garotada! Ajude! Ajude sempre! Pois ajudar o mundo, você será retribuído! Um beijão para você de toda a turma da Pacaraca! E até o próximo vídeo! E ó, aproveita e se inscreve no nosso outro canal! Só de vídeo curtinhos! O link está aqui na descrição! Tchau, tchau!